Falei pessoal, tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês aqui no Minecraft Pocket Edition E hoje eu vim aqui galera trazer pra vocês aqui um top de 4 melhores mods aí galera Pra você tá jogando em sua sobrevivência Então já deixa aquele likezão aí galera, se inscreve no canal Ativa o sino das notificações também pra tá sem medo sabendo aqui os vídeos do canal galera E lembrando aqui, só pra avisar mesmo, vai ter dois downloads aí galera Um pelo encurta né, que tá sem senha, os mods tão sem senha E o outro que é pelo Mediafire galera Se você quiser baixar pelo Mediafire, você vai ter que assistir o mod, o vídeo completo Pra saber qual é a senha aí pra tá extraindo o mod Se você já quiser fazer o download direto aí galera, ou o download sem senha Baixa por um encurta net galera E foi isso, e vamos começar o vídeo Música E aqui galera, o primeiro mod que eu vou estar mostrando aqui pra vocês É o mod, galera, Hardcore aí Pra você que não sabe o que é Hardcore, galera Ativa o mod Hardcore né, no Java Nesse mod aqui Tipo assim, você só tem uma chance galera, pra viver no mundo Por exemplo, se você morrer, acabou Você não vai poder mais jogar no mundo, entendeu? E isso é muito bom galera, porque aí a gente fica mais, tem mais emoção galera Fica com menos, fica, é, presta mais atenção nas coisas e toma mais cuidado, entendeu? Tipo assim ó Aí eu vou lá né, aí eu Calma aí, deixa eu colocar aqui um dinamite pra mim morrer aqui E aqui Deixa eu ativo, vou colocar um botão aqui Aí galera, tipo assim ó Quando eu morrer, presta atenção Tipo assim, eu morri Agora só tem a opção de eu olhar o mundo E ir pro menu principal, galera Não tem mais a opção de eu Renascer, entendeu? Por isso que esse mod aqui é top Aí você pode olhar aí galera, o seu mundo aí ó Mas você não pode modificar mais nada, entendeu? É muito top esse mod aqui Pra você que quer ter uma experiência melhor no Minecraft Eu aconselho esse mod aqui galera Agora vamos para o próximo mod Galera, aqui o próximo mod É o mod galera, Tricaptator Que eu acho que Pouca gente aí conhece galera Que é o mod aí que você pode tá Quebrando uma árvore inteira Apenas quebrando o primeiro bloco assim, entendeu? Tipo aqui Agora aqui galerinha Pra você tá quebrando essa árvore toda aqui É apenas você fica no Shift Você vem e quebra Que como você pode ver A madeira quebrou todinha Tipo aqui fica no Shift E quebra tudo Mas agora se você não quiser quebrar todos galera É só você vir aqui ó E não fica no Shift Que ela quebra só um Também é Tome muito cuidado aí galera Pra vocês aí que tem casa de madeiras e tal Tome muito cuidado aí ao quebrar viu Com esse mod aqui E esse aqui foi o segundo mod Agora vamos pro terceiro mod E agora aqui pessoal O próximo mod aqui É o mod aqui galera Que eu já trouxe aí no canal É o mod aí de lanternas galera aí Mais ou menos né De lanterna aqui Tipo assim De usar tochas na mão Pra iluminar Tipo aqui ó Você coloca a tocha na mão E ela ilumina Olha E é com vários itens aí galera Você pode estar testando aí No seu mundo aí Não vou estar mostrando todos aqui Porque vai demorar muito E uma coisa galera Que eu esqueci de mostrar No meu outro vídeo Foi isso daqui ó Se você vir aqui no seu inventário E vir aqui Até no final aqui galera Vai ter essa tocha aqui Galera Essa tocha aqui Ela é muito top Sabe por que? Que você pode estar tipo Lançando ela Você aperta e segura ó Aí você solta Ela lança pra lá Entendeu ó Você viu aqui Ó Você pode estar lançando aí ó Tá vendo? Muito top galera Esse daqui foi o terceiro mod Agora vamos para o quarto E último mod Aqui galera O quarto mod aqui É um mod que eu também Já trouxe aqui no No meu canal né Que é o mod de terceiro Galera Eu trouxe ele aqui de novo Porque ele é muito top Ele adiciona aqui Como vocês podem ver aqui Uma barrinha aqui galera De sede aí no seu mining E olha como você pode ver Eu já estou ficando com sede E a sede vem muito rápido galera Então eu aconselho que vocês Quando entrarem no mundo Vocês já ir fazendo garrafas E pegarem água galera Pra ir bebendo Eu vou pegar uns aqui Só pra demonstrar aqui pra vocês E aqui pessoal Como vocês podem ver Já peguei aqui umas garrafas aqui galera Aí pra estar bebendo água É muito simples Você só vai vir aqui Pegar água aqui no vidro Aperta aí segurar E pronto Aí tipo assim Se você deixar chegar até o final Você vai morrer instantaneamente galera Então eu aconselho vocês Sempre ter água no seu invento E pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou Deixa aquele like E inscreva-se aí galera Também comentem sugestões de vídeos galera Que eu posso estar trazendo aqui no canal Que eu vou estar agradecendo muito pessoal E também os downloads vão estar aí Como eu já falei Um é via em curta net Que é o sem senha E o outro é o mediafire Se você não viu a senha galera Ela deve ter aparecido em algum momento do vídeo Eu não vou estar mostrando ela aqui na descrição Nem em lugar nenhum Eu aconselho vocês a estar assistindo o vídeo aí completo E esse foi o vídeo Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E fui! E aí E aí